Hoje, dia 23 de abril, é o dia do escoteiro. E aqui em Erechim, a data não passou em branco. A bandeira hasteada ao lado do Monumento ao Movimento Escoteiro, na Avenida 7 de Setembro, simboliza a importância da data. Hoje, dia 23 de abril, é o dia mundial do escoteiro. Data que deixa jovens como a Nicole e o Daniel orgulhosos de fazerem parte do movimento. Ser escoteiro significa trabalhar para ser cada dia melhor, para ser uma pessoa melhor, para deixar esse mundo que está um caos um pouquinho melhor, deixar uma partezinha de ti, trabalhar para que outras pessoas também sejam melhores. Para encher esse mundo de cidadãos. Cidadãos que vão saber como é ajudar o próximo, que vão praticar boas ações e que vão fazer a diferença de alguma forma. Seja na vida de alguém, seja para a natureza, seja no meio que convive na escola. É um movimento que ajuda a gente a ser uma pessoa melhor. E é muito bonito isso, porque todo mundo ali está com o objetivo de se tornar melhor e deixar esse pedacinho da nossa terra um pouquinho melhor do que encontrou. Bem, para mim, ser escoteiro é ajudar o próximo, ajudar o mundo em si, aprender aprendizados novos, ajudar a família. A Nicole e o Daniel fazem parte de um dos mais de 200 grupos escoteiros do Rio Grande do Sul, o Tupinambás. Além deste grupo, Erestim também conta com o Acauã, grupo representado pelo chefe do 18º Distrito Escoteiro, Natalino de Oliveira Padilha, que também destaca a importância da data. Hoje, dia 23, a gente comemora o dia do escoteiro ou do escotista. Então, hoje estamos todos de parabéns. Hoje é um dia para a gente usar o nosso lenço, mostrar o nosso orgulho de ser realmente escoteiro e escotista. Essa data é de suma importância para o movimento escoteiro. O movimento escoteiro na nossa região vem crescendo. Cada dia a gente tem mais adeptos, mais jovens. Então, para a gente, é um orgulho muito grande estar, nesse dia, hasteando a nossa bandeira do movimento escoteiro. A gente esteve aqui às 8 da manhã para fazer esse hasteamento. E, à tarde, às 19 horas, a gente vai fazer o arriamento, representando os grupos que compõem o 18º Distrito. E quantos grupos são? Tem uma ideia já de números, de quantas pessoas fazem parte? Em Erechim, nós temos dois grupos. Já tivemos mais, mas alguns grupos acabaram fechando por falta do adulto. Porque a gente precisa do adulto para que o jovem consiga fazer a atividade. Com o apoio do adulto é que o jovem a gente consegue trabalhar. Em Erechim, hoje tem o Acauã, que está situado atrás do Instituto Federal. E temos o Tupinambás, que a sede funciona embaixo do viaduto Rubemberto. Mas, nesse meio tempo, foi reativado o grupo Bororós, que pertence a Getúlio Vargas, e o grupo Chico Mendes, que é de sertão. Então, são quatro grupos. E a ideia da gente, do movimento em si, é buscar novos adultos, outros municípios, para que a gente consiga desenvolver mais o movimento. E a ideia da gente, do movimento em si, é buscar novos adultos, outros municípios,